E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como apagar fotos, vídeos, arquivos ou pastas no Google Drive. Então esse procedimento é muito simples, a gente vai realizar ele através do aplicativo. Ok, entrou aqui no aplicativo, ele vai mostrar os seus arquivos, tá? Então você vai localizar o arquivo que você quer excluir, por exemplo, eu vou apagar esse vídeo aqui, que é um time-lapse que eu tenho de uma impressão que eu fiz. Então como é que eu apago isso aqui? Você clica nos três pontinhos na lateral e você vai arrastar até aparecer a última opção da lista, tá? Que é remover com o ícone de lixeira, tá? Remover, agora ele vai te informar que ele vai ser movido para a lixeira e vai ser excluído definitivamente após 30 dias. Então você tem 30 dias para recuperar esse arquivo se você quiser na lixeira do Google Drive, tá? Então mover para a lixeira, ó, essa pasta está vazia. E você também pode fazer a mesma coisa com uma pasta que esteja cheia de arquivos, tá? Você clica nos três pontinhos, digamos que essa pasta aqui estivesse cheia de vídeos, eu arrasto tudo para baixo e clico no remover, tá? Então ele apaga, mostra a mesma informação quando a gente apagou o vídeo e pronto, tá? É isso aqui que você vai fazer quando você quiser apagar qualquer vídeo ou excluir arquivos do seu Drive do Google. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!